A vida não é a linha reta. Então, não achem que porque você tem 17, 16, 18 anos de idade e muitas vezes você está com aquela pressão de que eu tenho que escolher o vestibular que eu vou fazer. Eu tenho que fazer tal vestibular. Não achem que isso vai determinar a sua vida inteira. Não achem que porque você é pobre, ou porque você é rico, ou porque você é branco, ou porque você é preto, ou porque você é um bom aluno ou um aluno ruim. Não achem que isso vai determinar a sua vida. Isso vai... À medida que você for tomando decisões, na sua vida é que você vai encontrar o seu caminho. Música 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 Música